Cristian Barleta viajou para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro nesta terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena do Galo, jogo muito importante pela Copa do Brasil. Mas tem um assunto que eu vou abordar aqui no vídeo, que foi uma matéria feita por Sabrina Rocha e Camila Souza. As jornalistas do GE e da Globo fizeram uma matéria muito legal com o Ciro. E assim, me fez também voltar no tempo, porque eu entrevistei o Ciro muitas vezes. Eu acompanhei o nascimento do Ciro nas divisões de base da equipe do esporte e o crescimento de Ciro com uma proporção impressionante no time do esporte a nível de Brasil. Eu vou contar algumas histórias interessantes das entrevistas que eu fiz. Ele como craque do jogo, ele no bate-bola, ele sendo um popstar na época, no time do esporte. E deu uma entrevista muito legal no GE. Eu estava lendo a matéria aqui. Muito, 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 muito boa mesmo a matéria da Sabrina Rocha e da Camila Souza. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Pois é, para quem não sabe, o Ciro é da cidade de Salgueiro, Sertão Pernambucano. Assim, vizinho com Serra Talhada, minha terra, minha pátria. E o Ciro, um garoto do interior, do Sertão Pernambucano, veio para o esporte e foi um meteoro, um foguete realmente com o sucesso do garoto. E o pai dele, que era radialista da rádio lá em Salgueiro, era que tomava conta do Ciro. Quer dizer, negociava, fechava contrato, era assessor de imprensa, conversava com a gente, marcava entrevista. Tudo era feito pelo pai do Ciro. O Ciro era um menino que era muito protegido pelo esporte, pelo pai dele. E, obviamente, quando o pai dele faleceu, ele realmente perdeu, acho que como ele falou, perdeu o chão. E o pai dele, era tudo para ele. E um garoto chega numa cidade gigante, como a Recife, saindo do interior com sucesso, mas sempre protegido pelo pai. E, de repente, ele perde o escudo, perde a fortaleza. O pai, e aí? Eu acho que o Ciro não soube lidar com isso. Mas o Ciro era um jogador, na época, 2011, para estourar nível de Brasil e ser um dos grandes craques do futebol brasileiro. Um cara ousado, um cara dinâmico, um cara agressivo dentro do futebol. Procurava o gol o tempo todo, brigava muito e tinha o seu talento de dribles e de jogadas. Então, isso fez com que o Ciro crescesse bastante. E, de repente, veio o baque, a queda, o falecimento do pai do Ciro e mudou toda a história dele. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Várias vezes eu entrevistei o Ciro como craque do jogo, que a gente tem um quadro aqui mesmo na TV Guararapes, que era o craque do jogo. O melhor jogador em campo saía com a gente, ia na loja Colombo, ia também no Sal e Brasa, recebia prêmios e tal. E dava entrevista, falava dos gols, do momento e tal. E, muitas vezes, o Ciro foi escolhido o craque do jogo e participava. Sempre foi um cara muito solícito, ele e o pai dele. E um cara que, onde chegava, você tinha que isolar, porque a garotada, as meninas, as siretes, como a gente falava na época, queriam o tempo todo tirar foto. Na época, era mais autógrafo, as redes sociais não estavam tão em alta. Aliás, a gente nem conhecia tantas redes sociais assim, mas era autógrafo, era foto, era impressionante. Realmente, o carisma do Ciro com a equipe, com o fã-clube, com a torcida feminina do esporte. Esquerra e coisa da nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a Câmara, entra e cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Você faz o seguinte, tem um link na descrição do vídeo, tem esse QR Code. Você entra e se cadastra, tá? Se cadastra com o código RNTV, tá? Código da gente. Já está cadastrado? Então, você está na melhor plataforma de jogos online do Brasil, a nossa Bet Nacional. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, a Bet do Galvão Bueno. Profetiza na Bet Nacional, a Bet do Brasil. Tem uma frase que eu vou colocar aqui, vou até fazer um react. Eu quero destacar, tá? As matérias aí, a matéria do GE, que é da Camila Souza e da Sabrina Rocha. Parabéns, uma matéria show. O fenômeno da base do esporte, revisita passado e abre o coração. Peço desculpa por não ter dado certo. Ciro, você não tem que pedir desculpa não, cara. Você deu certo no esporte. Você deu certo, você fez gol em Libertadores, você fez cada golaço, deixou essa torcida do esporte muito feliz. Agora, você não esperava para aquele baque e de repente, quando você perdeu seu pai, eu acho que faltou o chão, como você mesmo falou. Um garoto que chegou do interior da cidade de Salgueiro, e foi, eu acho que, um dos fenômenos desse século do time do esporte, desse começo do século do time do esporte. Um garoto cria da base do esporte e que depois atuou em vários clubes. A gente tem uma frase que marcou bastante aqui, que eu estou procurando ela aqui e vou colocar para vocês, que eu acho que representa, representa muito o que é o Ciro. Sempre foi um garoto humilde, sempre foi um cara realmente de diálogo fácil, um cara realmente que eu acho que marcou a torcida feminina do esporte a partir dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011. Eu acho que isso aí marcou muita história do Ciro. Bom, a frase que eu ia destacar aqui, que eu estou procurando, enfim, para mostrar para vocês, é que realmente eu acho que ele abre um pouco o coração e ele fala que esperou uma ligação do esporte. Pronto, está aqui, achei. Deixa eu colocar aqui na tela, que é essa frase que eu estava procurando aqui. Olha, vou falar aqui. Sempre esperei uma ligação, uma chamada. Sempre foi o meu maior desejo voltar para o esporte, porque eu sempre tive essa vontade. Sempre quando vi os jogadores de outros clubes que eram ex-jogadores que acabaram voltando para os seus clubes, eu ficava triste porque queriam oportunidade para voltar também, mas nunca tive essa oportunidade de voltar. Acho que essa frase aí está no GE Matéria, a matéria eu recomendo, vale a pena você dar uma olhada. Eu acho que o esporte cometeu um pouco de injustiça com o Ciro, porque trouxe outros jogadores que não tem tanta identificação com o clube como o Ciro, que nasceu na categoria de base do esporte aos 15 anos e foi crescendo aos 18, aos 20, então. Mas aqui eu não vou falar nenhum nome, mas eu acho que o presidente do esporte, Yuri Romão, por ter um coração gigante, por ser o que é, eu acho que cabe ao presidente não usar apenas a calculadora e ver essa questão do esporte como empresa, mas o esporte como clube e como gigante que é. E aqui, Yuri, eu acho que você deveria pensar muito sobre essa ligação. Eu acho que vale a pena, sinceramente, acho que vale a pena pelo garoto e eu convivi diretamente com ele. Eu vou falar, um cara muito simples, muito humilde e que bom que ele está com uma família bonita, casado, com filha. Ele está na Ásia nesse momento, jogou em vários países, agora está na Indonésia, mas enfim, eu estava vendo aqui a matéria, a matéria é muito grande, muito boa e conta um pouco dessa história bonita do Ciro. Então, presidente Yuri, vale a pena dar uma estudada aí, às vezes um jogador desse traz para o clube uma energia muito positiva, é o que eu penso. bom, Ciro, onde você estiver, o meu abraço, tá? E também minha gratidão por você ter sido sempre um ídolo do esporte e, claro, que eu convivi muito e que também sempre foi muito humilde e atencioso com toda a imprensa pernambucana. Abraço, Ciro. Bom, galera, para finalizar, deixa eu falar aqui do Christian Barletta que seguiu com a delegação. Aliás, o esporte já viajou para esse jogo muito importante contra a equipe do Atlético Mineiro, o jogo nesta terça-feira às nove e meia da noite. É o primeiro jogo dessa terceira fase da Copa do Brasil. É um jogo de entrega, mas é um jogo que o próprio capitão do esporte, o Rafael Thierry, falou. É um jogo onde o esporte vai tentar buscar o objetivo e vai ter uma entrega gigante. É um jogo grande. É um jogo bom de se jogar. E aí os jogadores diferenciados aparecem nessa ocasião. O Christian Barletta viajou. O Alan Ruiz, não. Então, a possibilidade do esporte formar um 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, fechar um pouco mais a casinha, enfim, é possível. A gente vai aguardar o técnico Mariano Sousa em termos de definição da equipe, mas é um jogo de fundamental importância. E lembrando que na sequência, o esporte tem um jogo contra a equipe do Curitiba na próxima sexta, lá no Couto Pereira. E esse jogo, inclusive, a CBF mudou o horário. O jogo passou para as nove e meia da noite também. Então, nove e meia da noite na terça-feira, esporte, Atlético Mineiro esporte na Arena do Galo e nove e meia da noite, Curitiba esporte lá no Couto Pereira. Um pela Copa do Brasil e outro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês, pode ser? Ah, sim, eu sei que pode. Então, like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, ativa o sininho, compartilha o vídeo com todos os amigos, tá? No seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com barra roberta nascimento tv. Esse é o seu canal, galera. Esse é o nosso canal, né? Então, manda ver aí. E aí E aí E aí E aí E aí